Mais do que o cheiro da violência, o narcotráfico é a grande causa da violência no Brasil. Aliás, é a principal causa da violência no Brasil. O grande erro dos formuladores de políticas de segurança pública tem sido dar prioridade às consequências e não atacar as causas. Este projeto nada mais faz do que acelerar a destinação de bens apreendidos do tráfico de drogas para que estes bens possam ser imediatamente utilizados pela segurança pública nos estados, nos municípios e mesmo na União. A partir de agora, nós estaremos com foco cada vez mais na causa do que na consequência da violência. A partir de agora, nós estaremos com foco cada vez mais na causa do que a violência.